E o projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Cuiabá pretende cobrar da Prefeitura Municipal a instalação de temporizadores nos principais cruzamentos de ruas e avenidas da capital. Sobre este assunto, quem tem mais informações é o repórter José Porto. Esse projeto foi apresentado na última sessão, essa semana, na Câmara de Vereadores de Cuiabá, onde a proposta é que a Prefeitura, a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, instale os cronômetros, os temporizadores, nos semáforos de Cuiabá. Alguns semáforos já têm esses cronômetros, mas outros são bem antigos e não contam ainda com essa tecnologia. Nós estamos aqui, por exemplo, no cruzamento da Avenida Generoso Ponce com a Avenida da Prainha, a Treino de Coronel do Ache. Os pedestres estão atravessando ali. É um semáforo que não tem o temporizador. E é uma preocupação muito grande nos horários de pico, como esse agora, no começo da noite, onde as pessoas acabam fazendo atravessar. É claro que já teve um fluxo muito maior de pessoas do outro lado ali, quem segue no sentido do bairro do Porto, os veículos já têm uma retenção. E já sempre essa preocupação, não só de travar o trânsito, mas também garantir mais segurança para o pedestre quando ele atravessa essas faixas. Nós vamos conversar com o autor desse projeto de lei que está na Câmara, que é o vereador Renivaldo Nascimento, para nos dar um detalhe a mais, ou seja, o que a Câmara está fazendo, qual que é a ideia para aprovar essa medida. Vereador, há uma preocupação muito grande, nós temos aí ainda muitos acidentes em Cuiabá, acidentes que são por avanço de sinal por parte do condutor, ou pedestres que passam num tempo que também acaba furando o sinal. A ideia é que o cronômetro pode ajudar nisso? Não tenho dúvida, isso vai ajudar tanto aos motoristas como aos pedestres, até porque ele vai ter o tempo necessário, cada um vai saber seu tempo de entrar ou não no sinal, de parar ou entrar, atravessar a rua. O que acontece? Hoje há muitos e muitos acidentes nesses cruzamentos em Cuiabá. Nós temos hoje também aí recurso que pode ser aplicado nessa modernidade, trazendo segurança para o motorista e para o cidadão, recursos oriundos de multas, de trânsito. Então hoje Cuiabá precisa passar por uma reforma, uma modernidade desses semáforos. A reclamação é expressiva, vereador, nós temos uma cidade hoje eletronicamente monitorada e fiscalizada. Sem dúvida, agora é fiscalizar, mas trazer essa segurança. Nós temos ainda a insegurança do pedestre, principalmente, para atravessar uma rua, um cruzamento, ou ele atravessa correndo e o cidadão idoso. É, a pessoa que tem mobilidade reduzida, o medo aumenta e a insegurança também. Não tem dúvida, porque ele não sabe a hora que vai fechar, a hora que vai abrir. De repente está aberto para ele, ele vai atravessar o sinal, fecha o sinal no meio da travessia e aí? Então nós temos hoje vários acidentes ocasionados por essa situação. Então, com o semáforo no temporizador, com o pedestre, com o motorista, nós vamos normalizar, normalizar esse trânsito e aí a Prefeitura Municipal de Cuiabá vai trazer maior segurança, tanto ao pedestre quanto para o motorista. E evitando também multas excessivas. Há uma vantagem por parte do Poder Público Municipal, vereador da CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana e esse projeto pode ser aprovado quando, vereador? Não, esse projeto pode ser aprovado nos próximos 30 dias. Nós tivemos essa preocupação também de previamente conversar com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, lá na Secretaria de Mobilidade, com o secretário Tiago, até porque é um projeto que traz despesas para a Prefeitura. Então, nós conversamos primeiro e dizemos, olha, há necessidade. E vimos que, por parte também da Prefeitura de Cuiabá, há um interesse. Então, como legislador, colocamos esse projeto, espero que nos próximos 30 dias esteja votado e que possa, após a votação, que a Prefeitura possa efetivamente ter um prazo também para que se imprante esses semáforos. A Prefeitura tem um prazo de cinco meses para implantar a troca desses semáforos e que, com certeza, vai trazer benefício para a população cuiabana. Obrigado, vereador Frival Nascimento. Portanto, é uma novidade aí que está sendo proposta, discutida, na Câmara de Vereadores da Capital, para modernizar, melhorar os semáforos e garantir aí melhor fluidez no trânsito, melhor controle por parte do condutor, mas, principalmente, respeitando o espaço do pedestre, que está cada vez mais exprimido, cada vez mais com medo e inseguro para atravessar uma das ruas e avenidas de Cuiabá. Com as imagens do Gésio Pimentel, José Porto, para o Jornal da Manhã. Obrigado. Obrigado.